A última onda de protestos na Colômbia mostrou que, quando se trata da violência policial e do Estado, a máxima de proteger mulheres e crianças não existe. Mortes, ameaça de estupro e tantas outras formas de violência estão entre as imagens chocantes dos últimos dias no país vizinho. Qualquer pessoa que decida se manifestar e contestar o Estado está sujeito a sofrer com os mais variados tipos de violência. Mas com as mulheres, essa violência tem características bem específicas. Afinal, essa história de que polícia não bate mulher é pura mentira. Sim, a gente vê gênero em tudo e não é diferente com a violência do Estado. E não é só na Colômbia não. No Brasil, as militantes que resolvem as ruas pagam um preço muito caro por exigirem seus direitos. E é sobre como a violência de Estado atinge as mulheres que nós vamos falar no vídeo de hoje. Desde o dia 28 de abril, a Colômbia vive uma onda de protestos após o governo federal aprovar uma reforma tributária que tem como base o aumento de impostos sobre a renda e dos produtos mais básicos. A população não aprovou a medida e resolveu não ocupar as ruas contra elas. Entre os manifestantes estão homens, mulheres e até crianças. A maioria deles estudantes e trabalhadores. O governo decidiu responder aos protestos com repressão e colocou as forças militares e policiais nas ruas. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Mulheres foram estupradas por agentes de Estado. E mais de 30 pessoas foram assassinadas. Fora, as que ainda estão desaparecidas ou foram presas. No último domingo, o presidente Van Duque voltou atrás com a reforma. Mas mesmo assim, os protestos continuaram. E a violência continuou tomando conta do país. Acho que a gente já viu uma história parecida com essa por aqui, não é? Quero dizer aqui que no caso do metrô e do trem, nós vamos revogar o reajuste. A situação da Colômbia é complexa. E por toda a América Latina, é recorrente que a violência policial seja a resposta quando um povo decide se manifestar contra um governo ou certas medidas. Mas bom, o nome desse quadro é Mais Vocês Vem Gênero e Tudo? E você deve estar se perguntando agora o que gênero tem necessariamente a ver com tudo isso. O protagonismo das mulheres nas lutas sociais não é novidade. Elas estão presentes na liderança de movimentos sociais, sindicatos, conselhos, coletivos e organizações de sociedade civil. E o movimento feminista é um dos principais articuladores de manifestações frente às injustiças sociais, como quando há aumento de impostos ou quando existe alguma violação dos direitos humanos, por exemplo. Isso porque, além de serem maioria da população, nós somos responsáveis pelo papel de cuidado da família, da casa, das crianças, dos idosos e por aí vai. Quando a cesta básica encarece, a mulher chefe de família que é impactada. Quando o valor da passagem do transporte público aumenta, a mulher que se movimenta pela cidade para ir ao trabalho, à escola e ao hospital também é impactada. Por isso, nós acabamos ficando sempre atentas às questões sociais, econômicas e políticas. A organização e a luta se tornam não só uma questão de vontade, mas de necessidade também. O problema é que por estarmos à frente dessas lutas, cobrando o governo e monitorando os nossos direitos, nós também estamos mais expostas a sofrer mais com a repressão e a violência. Violência essa que, na maioria das vezes, vem acompanhada da dominação patriarcal. A jornalista independente, Natália Urba, conta como na Colômbia, as feministas colombianas ajudaram a puxar a Parada Nacional, convocada desde 28 de abril, por organizações e movimentos populares no país. As feministas colombianas são um grande grupo que está sempre presente nessas manifestações contra o governo. Foram uma das grandes responsáveis por essa organização do paro nacional, esse último paro, juntamente com as militâncias indígenas, juntamente com as militâncias campesinas, com as militâncias políticas, mas as feministas estão sempre lá. Porque a gente não está, quando a gente está falando de feminismo na América Latina, a gente tem que lembrar que nós não estamos apenas protestando por uma situação política específica. Nós estamos protestando pela nossa sobrevivência. E isso não é de hoje. Nas próprias conquistas feministas, como o direito ao voto, acesso à educação e a própria igualdade de gênero, mulheres precisaram enfrentar não só o conservadorismo e a dominação patriarcal, que teve como consequência a violência psicológica, patrimonial e física que elas enfrentam no dia a dia, mas também precisaram enfrentar a violência policial e a repressão do Estado quando decidiram se manifestar, exigindo todos esses direitos. No Chile, o movimento feminista tomou conta das ruas no 8 de março. E as manifestações também foram fortemente reprimidas pela polícia. Em Belarus, país do leste europeu, as mulheres estão na primeira linha dos protestos para exigir o fim da repressão e a saída do presidente autoritário e machista. Mesmo durante o movimento sufragista, que surgiu cerca de 200 anos atrás na Europa e reivindicava principalmente o direito ao voto, muitas mulheres foram presas. Mesmo sendo composto por mulheres das classes altas, os protestos que tomaram conta das ruas foram duramente reprimidos. É importante ter em mente que esse tipo de violência foi mais um dos empecilhos que as mulheres precisaram bater de frente para que hoje nós tivéssemos direitos sociais básicos, mesmo que na prática a gente saiba que ainda tem muito a se fazer. E como todos os outros debates que falam sobre gênero, esse também é um tema interseccional de raça e classe. Isso porque, ainda hoje no Brasil, as mulheres trabalhadoras, indígenas e negras ocupam um espaço central na reivindicação por direitos. Não é raro ver cena de mulheres sendo atacadas ou violentadas por policiais depois de filmarem e contestarem a ação de violência. São também perseguidas e criminalizadas após decidirem ir às ruas protestar. E, às vezes, carregam marcas para a vida toda. Se tornam alvos por estarem engajadas em lutas sociais e políticas, como aconteceu com a Marielle Franco. Ou, simplesmente, são agredidas ao serem enquadradas por policiais e por serem moradoras de favelas. Mas, agora, você pode estar pensando, bom, isso tudo também acontece com os homens. Por que você está dizendo que a violência com as mulheres se dá de forma diferente? É que, na maioria das vezes, só para não falar todas, essa violência vem acompanhada da dominação patriarcal. Ou seja, vem acompanhada do ataque ao próprio gênero. Ser uma mulher e estar nas ruas se manifestando pode significar, para alguns, que ela mereça receber algum tipo de punição. Justificando a violência policial, por exemplo. Isso porque, para uma boa parte da sociedade, as mulheres só podem se ocupar com as tarefas domésticas e criação dos filhos, por exemplo. É como se elas fossem incapazes de participar das discussões políticas. Mais que isso, que elas não pertencem a esses espaços e devem ser punidas por tentar ocupá-los. Ainda, na maioria das vezes, as instituições usam os valores morais para legitimar as agressões. Sejam elas verbais ou físicas. A cultura do estupro, por exemplo, é uma coisa que favorece isso. Quando mulheres são violentadas sexualmente, elas tendem a ser culpabilizadas por isso. Porque, na nossa sociedade, o abuso sexual é normalizado. O estupro também é usado como forma de coerção e punição para mulheres que saem da linha. Ou não aceitam os papéis tradicionais impostos ao gênero. Durante a ditadura, agentes dos Estados se utilizavam da violência sexual como tortura contra militantes da época. A militante ex-Etienne, presa em São Paulo em 5 de maio de 1971, denunciou, depois de 10 anos, o estupro sofrido. E o sargento reformado Antônio Weiner Pinheiro de Lima, seu abusador, só se tornou réu do caso esse ano, em 2021. Uma militante do Movimento por Transporte Gratuito, que frequentemente participa de protestos no centro de São Paulo, conta as violências que vivenciou. Eu pensei em duas principais violências em que eu presenciei nesses últimos tempos. E as duas foram de um ato que a gente fez na Praça da República. A primeira foi, em dado momento do ato na República, os policiais acabaram estourando o ato e começaram a pegar pessoas. Porque, literalmente, eles pegam pessoas como se a gente fosse objetos. Eles decidiram pegar uma das meninas que estava fazendo parte do movimento, naquele momento, e arrastar ela pelos cabelos. O que mais me doeu, talvez, seja porque eu me via muito naquela menina, por ser uma menina negra, por estar de trança naquele ato. E o policial decidiu, então, arrastar ela pelas tranças, pela Praça da República. Nesse mesmo ato, também, eu presenciei, nesse momento em que o policial começa a pegar pessoas aleatoriamente. Ele pegou uma menina que, se eu não me engano, era menor de idade, eu tinha acabado de completar 18 anos, e levou ela pra DP. O caminho pra DP é sempre um problema, porque a gente nunca sabe se vamos, de fato, chegar na DP. Levou ela pra DP, e quando ela chegou lá, eu tava lá esperando por ela, e ela conversou comigo, ela tava bem abalada, e conversou comigo que o policial tinha tentado abusar sexualmente dela. Tentou tocar nela, e acabou tendo uma ereção dentro do próprio uniforme policial. Enfim, essas são só algumas experiências que a gente passa cotidianamente, sendo militante, sendo mulher e sendo negra. Na Colômbia, por exemplo, cerca de 10 mulheres foram violentadas sexualmente dentro dos camburões por estarem no protestos, contestando o regime. E por serem mulheres. A gente pode pensar também que a violência do Estado e a violência policial não só atingem as mulheres militantes diretamente, como outras também. É só pensarmos nas mães que sofrem com as mortes dos filhos, vítimas da violência policial. A maioria, jovens e negros. Eles apontaram a arma pra mim de fuzil, porque eu tinha que morrer. Porque eu fui falar com eles, porque eu fui perguntar onde o corpo do meu filho tava. Eles apontaram a arma pra mim, de pedido. Ele morreu hoje? Morreu. Eles chegaram atirando. Ou das mães que precisam mobilizar a vida para comprovar a inocência de jovens presos injustamente no Brasil. De todas as formas, direta e indiretamente, e em toda a América Latina, as mulheres pagam o preço da violência policial. Também por isso, é importante lembrar que as mulheres são linha de frente no combate à violência policial. Dentro dos movimentos abolicionistas penais e no próprio monitoramento da violência de Estado. Acompanhar as nossas companheiras latino-americanas, que estão à frente de diversas lutas, pode nos ajudar a perceber que, apesar da repressão, elas permanecem resistindo. Seja criando outras formas e estratégias de organização, que de pouco em pouco se revertem em ganhos, não só para as mulheres, mas para toda a população. Ou criando estratégias de solidariedade e de sobrevivência, mas nunca desistindo de lutar. Bom, o vídeo fica por aqui, mas se você quiser continuar acompanhando a discussão, é só ficar de olho nas nossas redes, se inscrever na nossa newsletter, que a dessa semana vai trazer mais links e análises sobre a discussão. E daqui 15 dias, a gente está de volta, contando onde mais a gente precisa e deve ter recorte de gênero. Um beijo e não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e não esquece de se inscrever no canal.